A partir de hoje, 73 planos de saúde de 15 operadoras têm a comercialização suspensa por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A medida é resultado do programa de monitoramento da garantia de atendimento, que avalia as reclamações dos consumidores. O objetivo é que as operadoras melhorem em questões como o cumprimento de prazos de atendimento e a liberação das coberturas previstas em contrato. A medida vai beneficiar os 3 milhões de consumidores que usufruem desses planos de saúde, já que vão continuar assistidos. Na medida em que o monitoramento impede que aquele produto, que aquele plano venha a ser comercializado, ou seja, haja o ingresso de novos consumidores naquele produto, os consumidores que já estão usufruindo, já estão no produto há pouco ou há muito tempo, tiveram várias reclamações, tiveram uma reiteração de reclamações, eles estão protegidos no sentido de que a operadora vai tomar medidas de gestão para melhorar o atendimento, a prestação do serviço para eles e que aquele produto, na medida em que ele volte a ser comercializado, quando melhorarem as condições, melhorarem o número de reclamações, ele não tem que procurar a agência, ele tenha efetivamente a entrega do que ele contratou. A partir desta quinta-feira, 73 planos de 15 operadoras não poderão ser comercializados nos próximos três meses. Além disso, as operadoras que negaram cobertura de maneira irregular poderão receber multa que varia de R$ 80 mil a R$ 100 mil. Por outro lado, voltam ao mercado 52 planos que foram suspensos no monitoramento anterior, mas conseguiram melhorar o atendimento e tiveram o número de reclamações reduzidas. A suspensão dos planos de saúde é decidida com base nas reclamações dos consumidores junto à INS. Uma equipe de mediação de conflitos tenta antes resolver o problema com a operadora do plano e só se não surtir efeito é que a reclamação pode ser levada em conta para a suspensão. A INS sempre busca a resolução. Nesse ciclo em especial, nós tivemos uma resolutividade de 87% de todas as demandas que chegaram na agência, o que demonstra que o beneficiário fez a reclamação na agência, nós procuramos a operadora, foi dada a oportunidade da operadora verificar, rever aquela situação e nós tivemos um retorno de 87% entregando ao consumidor o que ele queria. As reclamações sobre planos de saúde podem ser feitas para a INS no 0800-701-9656 ou no portal ans.gov.br. Pela internet, é possível saber onde ficam os núcleos de atendimento presencial da agência. São 12 espalhados pelo país.